TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir sofá em box. Esse é meu sofá, Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. TVC Agora. Quinta-feira, 2 de junho de 2022, mais uma edição do TVC Agora, ao vivo na sua TVC HD, canal 13.1. Ao vivo também na Cultura FM. Obrigado por você que está nos acompanhando pelo rádio. E, claro, a live nas redes sociais, facebook.com.cultura.tvc, facebook.com.jpnews.ms. Que bom estarmos juntos novamente, né? Muito bacana mesmo, agradeço sempre a sua audiência. E vamos aos destaques do programa de hoje. Vale da Celulose pretende fomentar a tecnologia e o empreendedorismo aqui em Três Lagoas. Hoje, eu recebo o senhor Mário Gazin no quadro Papo Reto, inclusive, o empresário-ministro, uma palestra na noite desta quinta-feira. E até que, enfim, a Avenida Ranufo Marques Leal recebe aí o semáforo ali no cruzamento da Rosário Combro. E é claro que o TVC Agora é com Israel e também com ela, Mari Verdam. Bom dia, Mari. Quinto, Israel. Muito bom dia. Bom dia especial para a nossa audiência. No TVC Agora você já sabe, né? Muita informação, ofertas, oportunidades e o principal, a sua participação. E no TVC Agora, desta quinta-feira, você vai saber também. Olá, Israel. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre uma ocorrência que aconteceu na unidade de pronto-atendimento aqui da cidade de Três Lagoas. É já, já. Departamento Municipal de Trânsito instala semáforo em cruzamento perigoso. Cruzamento da Rosário Congro com a Ranufo Marques Leal ganha nova sinalização. Bom dia, Israel. Hoje nós iremos falar sobre o projeto Junho Vermelho, além de outras ações promovidas pelo Emoçu neste período, para incentivar ainda mais a doação de sangue aqui em Três Lagoas. Lá, Israel. Bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco, no TVC Agora, uma reportagem sobre a obrigatoriedade ou não obrigatoriedade do uso da máscara entre os alunos aqui em Três Lagoas. Qual é a sua opinião aí de casa? Você é a favor ou você é contra? Já, já. No TVC Agora de hoje. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM. TVC Agora. TVC Agora. Que bom estar com você neste momento especial, neste momento aí que você está ligado na TV, no rádio, no celular, no smartphone, no tablet. Acompanhando o TVC Agora. Eu sou Israel Espíndole e agradeço sempre a sua audiência. E eu sou Mari Verdun. Agradeço, Israel, por estar todo dia me aguentando aqui. E, claro, vocês também. É um prazer, minha querida. É um prazer ter a sua companhia. Você disse, olha, gostei da sua frase. Ó, é muita informação, é oferta, é oportunidade, mas a cereja do bolo é a sua participação. Então participe conosco, mande o seu WhatsApp, mande a sua selfie. Seu TBT. Hoje é TBT. Hoje é TBT. Você já separou o seu? Olha, já separei o meu TBT. Hashtag TBT. Então mande o seu TBT e conte pra gente também. Pode ser? Conta, sim, com certeza. Pode ser? Então demorou. Tá aí, ó, o WhatsApp na tela. 992-34-4539 é o nosso WhatsApp. Eu recebi uma mensagem ontem no Instagram, muito bacana, já encaminhei já pro nosso WhatsApp, porque a gente precisa falar. Envolve eu, envolve você, envolve o TVC Agora e envolve principalmente você aí de casa. Ó, um beijo enorme, vocês moram no coração, a gente sempre fala, né? Sempre. Sem eles, não somos nada nessa vida. Verdade. Tá bom? Start? Start. Bora, a TVC já está no ar, então, e a gente começa já falando do setor policial. Veja só, porque o número de incidência de violência, na verdade, contra a mulher aqui em Três Lagos, aumenta. Já não é mais segredo pra ninguém. Agora, aconteceu uma agressão dentro da UPA? É isso mesmo, Rodrigo Lucas? Pois é, Israel. A gente fala bastante sobre agressões contra mulheres aqui em Três Lagos, e ontem, mais uma agressão foi registrada, dessa vez na unidade de pronto atendimento aqui de Três Lagos. A vítima, a mulher chegou até a unidade de pronto atendimento, alegando que o seu ex-marido teria agredido ela com uma coronhada na cabeça com um revólver. O que aconteceu? Foi acionada a polícia militar, a polícia militar foi até o local e lá ela disse aos policiais que estava tomando um banho na ocasião, e aí o seu marido chegou alterado dentro de casa e acabou desferindo, então, coronhadas na cabeça dela. Armado, ele, inclusive, a ameaçou, segundo a polícia militar, ela foi atendida na unidade de pronto atendimento, e logo em seguida, a polícia realizou buscas ali, por intermédio da força tática, próximo ali à unidade de pronto atendimento, porém, esse indivíduo que praticou essa ação, ele não foi encontrado. E não é de agora, né, Israel, que nós estamos falando, debatendo sobre esses casos que vêm acontecendo aqui em Três Lagoas, casos de agressão contra as mulheres. Israel, volto com você aos estúdios. Tá certo, Rodrigo, muito obrigado pela informação. Eu também já estou cansado de dizer aqui, né, quando eu me tenho que referir aí a esses canalhas, a esses crápulas. É inadmissível, é inadmissível um homem se virar contra a mulher. Não tem justificativa. Ah, ela me traiu. Ah, ela fez. Ah, amigão. Ó, só fala tchau, segue sua vida, boa sorte. E agredir? Agora o cara tá complicado aí, ó, vai ter que se entender com a polícia, porque a polícia vai atrás aí e vai querer saber, né? Aí, meu amigo, agora sim, aguenta aí o rojão aí, já que você não é o machão. Já que você é o machão, agora aguenta o rojão. Vamos mudar de assunto, falar de coisa boa, gente? Realmente, esse assunto de violência, a gente precisa tomar atenção, mas cansa. Quero falar da Renaud Guará e eles têm um recado especial pra vocês. O Kwid pode ser seu. Pra você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada 200 reais em peças ou serviços. Ou a cada 10 mil reais na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid Zero Kilômetro? Isso mesmo, só Guará apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renaud? Vem pra Guará! Avenida Ranufo Marques Leal, número 507. Quer economia? Oportunidade? Vai lá, então, na Guará, Renaud. Gente, enfim, graças a Deus. Aleluia! O cruzamento das avenidas Ranufo Marques Leal e a Rosário Congro tem o semáforo. O cruzamento dessas avenidas sempre foi palco de muitos acidentes de trânsito, inclusive com mortes fatais. Por esse motivo, a instalação de um semáforo nesses cruzamentos sempre foi reivindicação antiga dos condutores e comerciantes da região. A empresária, Glaucia Jaruch, tem um estabelecimento comercial bem na esquina das duas avenidas e já presenciou inúmeros acidentes nesse cruzamento. É um sonho que está sendo realizado. A gente tem que agradecer muito a Prefeitura Municipal de Três Lagos, junto com o nosso prefeito, Ângelo Guerreiro, porque isso daí é uma luta. Não é uma luta de dia, de mês, mas de anos. Quantas mortes nós tivemos aqui e agora vem a realização desse sonho. Então, assim, agora eu só vejo, já colocou o semáforo, já deu uma asfaltada, então agora é só ligar as luzes, né, de tão esperado esse semáforo. Então, nós temos só que agradecer. Nós, comerciantes dessa área, residência, a população em geral, eu vejo assim que é uma vitória muito grande para nós, Três Lagoenses. Nesse período em que os semáforos estão sendo instalados aqui no cruzamento da Avenida Ranufo Marques Leal, no cruzamento com a Rosário Congro, requer atenção dos motoristas, porque trecho da rodovia está interditado. Os agentes de trânsito, inclusive, estão aqui no local diariamente para ajudar no controle do tráfego de veículos. Além da instalação do semáforo, esse ponto da cidade também recebe obras de pavimentação asfáltica e rede de esgoto. Por esse motivo, requer atenção dos condutores que trafegam pela Avenida Ranufo Marques Leal e Rosário Congro. Nós estamos aqui nesse momento, está passando ali o esgoto para fazer a drenagem, entendeu? Então, assim, você vê assim que cada vez está melhorando, né? E é isso que a gente busca, é melhoras para o nosso município, porque quem aproveita é as pessoas que estão vindo de fora e nós, lógico, Três Lagoenses, que estamos aqui para desfrutar dessa bela cidade de Três Lagoas. Agora dá para trabalhar com mais tranquilidade, Cláudia? É, agora a gente não fica mais tão inseguro, né? Será que hoje vai ter um acidente? Será que vai ter uma morte? Ou vai entrar algum carro dentro da minha empresa, né? Num acidente? Então, hoje eu vejo assim que a gente está trabalhando com mais tranquilidade, assim, com mais força, né? Porque assim, a gente sabe que o problema está sendo resolvido e resolveu, né? Pois é, que bom que colocaram esse semáforo, lembrando que essa responsabilidade pela Avenida Ranufo Marques Leal é do DENIT e não da Prefeitura. Tudo bem? Tudo jóia! Você disse TBT, já preparou o seu TBT? Já, está tudo ok por aqui. Pois é, não vou nem citar, me arriscar, porque hoje eu tive que falar uns nomes ucranianos numa partida de futebol. Nossa senhora, me enrolei todo. Não, só hashtag TBT, relembrar algum momento. Está ótimo! Perfeito! Ó, nós temos uma entrevista daqui a pouco, o senhor Mário Gazinha aqui no Papo Reto. Mas olha... Antes, vamos fazer a pose de milhões, tá, seu diretor? Oxe! Nossa! Não, o apresentador briga com o diretor. Saca aí o seu celular, modo frontal da sua câmera e é no 3, é no 2, eu vou me posicionar hoje assim. Ah, você viu que nós estamos de preto? Adorei nossos looks combinadinhos, nós nem combinamos. Obrigado, também adorei, preto. É no 3, é no 2 e é no 1. Agora sim, já estamos aguardando a sua selfie. É claro, na verdade a gente chama de selfie, mas é a participação deles. Com certeza. Oi Israel, e vale lembrar também, como hoje é dia de TBT, eu sei que eles têm várias fotinhas com a gente lá no celular. Manda as primeiras que vocês tiraram aqui com a gente. Aham. Tá bom? Ó, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Marcelo. Ô, Marcelo, tá no Vila Nova, já mandou a mensagem no Facebook do JP News. Ah, ele sempre tá ligadinho. E também o nosso amigo Ribamar. Também, os dois sempre estão, ó, ligadinhos na nossa programação. Eu adorei o salgadinho ontem, Ribamar. Sensacional. Isso não foi. Não foi. Te esperamos. É. Aguardamos você no aniversário do Bruno. O meu convite não chegou. Chegou, eu falei pra você que tava aqui comigo no meu WhatsApp. Perdeu, né, Iba? Mas tudo bem, na próxima semana que vem você vai. Eu tenho outras festas também. É? Eu vou. Mas você não vai. Não vou? Não vai. Ah, mas... Eu não fui. Porque você não quis. Porque você não me chamou. Tá bom. Chamei sim. Ó, participe conosco. Quero saber de onde você tá acompanhando o TVC agora, desta quinta-feira. Hoje é dia de TBT. Tem muita informação, tem entrevista ainda. E a gente vai saber ainda hoje sobre o Vale da Celulose. Esse projeto que quer fomentar a tecnologia e o empreendedorismo aqui em Três do Lagos. Então não sai daí, não. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. No mês dos namorados, seu par perfeito está na Sofá Inbox. Ofertas imperdíveis em 10x sem juros no cartão para você se apaixonar. Sofá retrátil reclinável, 2,25 metros, 10x de 159,90 sem juros no cartão. Sofá retrátil reclinável, 2,82 metros, 10x de 279,90 no cartão. Sofá Inbox, esse é o meu sofá. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas 1.500 reais. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vinda à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrátil reclinável de assento e encosto de 3,740, ele está por apenas 2.580 reais. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10x no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Renova, mal de 18 litros a partir de 429,90. Esmalte Coralite, 3,6 litros a partir de 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos Coral, concorra a uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Esse novo Kwid pode ser seu. Para você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada 200 reais em peças ou serviços. Ou a cada 10 mil reais na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid zero quilômetro. Isso mesmo. Só Guará apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará! TVC Agora! De volta com o TVC Agora desta quinta-feira. 27 graus. Para você que está acompanhando pelas ondas sonoras da Cultura FM. Olha, a imagem de hoje cedo, Dona Mari Verdam. Quem viu, viu. Quem não viu, perdeu. Era de uma neblina. Bem típico, né? De inverno. Gente, que gostoso, hein? Que gostoso que estava. E não estava frio. Apenas estava essa neblina aí. Fechou o tempo aqui em Três Lagos. E muita gente que saiu despreparado, né? Achou que ia virar realmente o tempo. Porque tem uma massa fria, né? Chegando, chegou já no Mato Grosso do Sul. Tem, inclusive, previsão de tempestade para os municípios da região sul do nosso estado. É, meu amigo. Essa massa de ar fria já está no Mato Grosso do Sul. E promete derrubar as temperaturas. Será mesmo? Então vamos conferir, então, na previsão do tempo para Três Lagoas e, claro, para toda a Costa Leste. Nesta quinta-feira, a previsão é de tempo firme com sol em boa parte do estado. Com possibilidade de chuva de intensidade fraca a moderada na região sul. Inclusive com eventuais tempestades acompanhadas de raios. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 21 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 20 graus e a máxima de 31 graus. Em Inocência, a mínima é de 18 graus e a máxima de 26 graus. Em Água Clara, a mínima é de 20 graus e a máxima de 28 graus. Olha só, Três Lagoas se prepara para se tornar uma região de tecnologia e inovação. Ontem à noite foi o lançamento do Vale da Celulose. Acompanhe. Empresários, autoridades políticas, representantes de setores econômicos de Três Lagoas estiveram reunidos na noite de quarta-feira para o lançamento de um projeto que visa o desenvolvimento da inovação e tecnologia em Três Lagoas. O evento foi promovido pelo SEBRAE Mato Grosso do Sul. O objetivo é trazer essas personalidades para a discussão e o planejamento para que o município se torne o Vale da tecnologia e inovação de Mato Grosso do Sul. A gente fez todo um trabalho durante o ano passado de mapeamento do ecossistema de Três Lagoas, aquilo que está sendo feito de inovação e tecnologia dentro do município. Já chegamos em alguns resultados. Então, hoje, o que a gente está fazendo é lançando esse ecossistema para a sociedade para mostrar que nós estamos aqui, nós queremos promover o desenvolvimento de tecnologias dentro do município. Então, isso se dá a partir de uma governança que está sendo formada. Existe um conjunto de pessoas, de entidades que estão trabalhando com a gente dentro desse ecossistema. E hoje a gente quer mostrar para o Três Lagoas que isso está sendo feito aqui e atrair novas pessoas para estar com a gente dentro dessa governança para que a gente consiga promover muito mais do que tem sido promovido até hoje de inovação e tecnologia dentro do município. Vale da Celulose. O nome remete ao Vale do Silício e é justamente essa a ideia. Reunir atores como o agro, a indústria, autoridades públicas e empresários para fomentar a inovação e a tecnologia no município de Três Lagoas. E este ecossistema recebe o nome de Vale da Celulose. Para a gerente do Sebrae MS, Josi Signori, o momento agora é unir forças e fomentar não só a tecnologia, mas o empreendedorismo. Nós temos a Integra Costa Leste. Quem é a Associação Integra Costa Leste? Por que ela existe? Porque ela congrega 11 municípios. Porque é uma liderança que se une, assim como o ecossistema, para atrapalhar o empreendedorismo e o desenvolvimento regional. E qual é o nosso papel? É fortalecer, é estimular, é apoiar cada um dos atores. Então, hoje, a nossa satisfação é enorme, Osmar. Por quê? Porque nós sabemos que junto com vocês, com a FMS, com a AMs, com a OMS, com todo o Estado, nós vamos calvar degraus para desenvolver Três Lagoas. E que nome sugestivo, né? Vale da Celulose. Nós crescemos muito, mas a nossa missão agora é desenvolver um ambiente favorável para o empreendedorismo. E este vale que irá fomentar o empreendedorismo com inovação precisa de mão de obra. Para a Quesli, que já trabalha com startup, o nosso município vive um novo momento e vai despertar novas pessoas que têm vocação para empreender. A gente fica muito feliz com esse movimento, com esse dia de hoje. Três Lagoas entrando no cenário nacional de inovação e tecnologia, com o lançamento do Vale da Celulose, desse ecossistema local. A nossa empresa tem três anos. A gente começou aqui em Três Lagoas, com mão de obra de Três Lagoas. Nós descobrimos talentos aqui em Três Lagoas. Três Lagoas, com essa oportunidade de movimentar um ecossistema local, certamente vai mostrar para outras pessoas aqui em Três Lagoas, outros empreendedores, outras pessoas que têm ideias, que sonham em empreender, que é possível, que aqui a gente tem mão de obra muito qualificada. Então, o que fica desse movimento de hoje, para mim, é conectar pessoas. Acho que essa é a palavra do dia, acho que essa é a palavra que a gente quer levar com esse movimento, conectar pessoas e fazer negócios aqui na nossa região. E isso vai trazer, sem dúvida nenhuma, um desenvolvimento para a nossa cidade. Três Lagoas já viveu o primeiro momento com a chegada das indústrias. Agora é hora de dar o segundo passo, que é fomentar a tecnologia, o empreendedorismo. Com isso, novas empresas surgirão neste Vale. Para o presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, é mais um momento histórico para o município. É mais um momento histórico e a gente acompanha a história da celulose aqui de 3 agosto. 3 agosto é a história da celulose. Então, neste Vale aqui, o Vale da Celulose, nada mais províncio, nada mais só. Que traz a identidade dessa sociedade do que ter um ecossistema que fala, que fala atrás, fala das 3 agosto, fala da sua história e fala do seu desenvolvimento. Então, lembre-se desse momento, que aqui vocês vão ter construído esses atores, que são atores, a FUDEX, Fundação de Ciência e Energia do Estado, a CEPAR, a CEPAR, a CEPAR, o desenvolvimento econômico do Estado, o governo do Estado, vários atores do SEBRAE, o qual sou a conselheira, parabéns pelos colegas que são aqui do SEBRAE, que têm feito esse trabalho de mateamentos, de vários municípios do Estado. E se a ideia é conectar com empresas, indústrias, instituições de ensino, o poder público não pode ficar de fora. O vice-prefeito Paulo Salomão acredita no potencial dos novos empreendedores. A prefeitura tem total apoio para a tecnologia, a prefeitura quer investir em tecnologia, ser parceiro do SEBRAE, o prefeito Anjo Guerreiro sempre deixou claro que a tecnologia tem que ser cada vez mais estudada, difundida, porque nós não podemos ficar para trás. Três Lagos hoje é a capital da celulose, por causa das grandes empresas, as gigantes que chegaram aqui primeiro. Então, isso trouxe mais empresas para a região, o nosso potencial de celulose é enorme, nós somos referência do Brasil, e não podemos ficar para trás. Investir, fazer parcerias com empresários, com o SEBRAE, com as instituições federais, estaduais, para que a gente possa colher frutos no futuro. Não podemos ficar para trás. E para fechar a noite, com muito conhecimento em tecnologia e empreendedorismo, a palestra com o Andrei Golfeto, administrador que atua como líder em startups. Porque tem gente que vê startup e acha que startup é um aplicativo, é um site, não entende muito bem o modelo, né? Eu gosto de definir que startups geralmente são empresas de tecnologia emergentes, ou seja, são novas, que estão procurando um modelo de negócio que seja escalável e replicável. Para facilitar o entendimento, geralmente o objetivo de uma startup não é ser uma startup para sempre, é ser uma corporação estabelecida sim. Só que geralmente as pessoas se reúnem e por meio de tecnologia elas vão criar algum produto novo ou trazer alguma inovação para algum setor. Quando a gente pega numa economia tradicional, numa cidade local aqui, como o Três Lagoas, e começa a fomentar novas startups, vai ter um movimento muito interessante de geração de emprego, geração de renda, novas oportunidades. Novas oportunidades, novos investimentos, então você, meu amigo, você, minha amiga, fique de antena ligada, porque realmente Três Lagoas está vivendo este processo de transformação, principalmente na mão de obra. E como o Quesley mesmo disse, existe a mão de obra aqui em Três Lagoas de qualidade e de grande potencial, tá certo? Agora vamos falar de coisa boa. A Todimo está completando 39 anos, são 39 anos, oferecendo os melhores produtos para a sua reforma ou construção. E no aniversário da Todimo você tem muitas vantagens. Primeiro, você compra no cartão Todimo e ainda pode parcelar em até 15 vezes sem juros. E na Todimo, somente lá, o seu limite pode ser de até 3 vezes maior. Pessoal, é imperdível. Houve só essas ofertas de aniversário. O porcelanato portinário 80x80, retificado, gente, apenas R$ 89,90. Bacia Deca Quadra, R$ 529,90. Coifa Agrato Inox de vidro, R$ 1.499,90. Tinta Nova Cor Extra, R$ 299,90. E se você não tem o cartão Todimo, você pode procurar uma equipe de vendas agora, lá na loja e solicitar o seu cartão. A análise é rápida e você já pode contar na hora. Aniversário, Todimo, 39 anos, uma vida toda ao seu lado. Aqui em Três Lagoas, na Avenida Capitão Olinto Mancini, 311. Mudar de assunto, vamos falar de vacinação, porque a vacinação contra a influenza e o sarampo vai até essa sexta-feira. Mais informações com a repórter Glória Maria, lá em Campo Grande. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Israel, a segunda fase da campanha de vacinação contra influenza e sarampo está em andamento e vai até o dia 3 de junho. Além de idosos e trabalhadores da área da saúde, a imunização é voltada para crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos, gestantes e puérperas, indígenas, professores e pessoas com comorbidades. Neste ano, a vacina contra influenza já está atualizada contra as cepas que circularam no ano passado. São elas H3N2, H1N1 e influenza B. A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul informou que até o momento a campanha de vacinação contra influenza está em 37% em relação à população apta a se vacinar. Já do sarampo, a cobertura vacinal das crianças está em 29% e a meta é chegar em 95%. Então já fica o recado, a imunização é a forma mais eficaz de prevenir a doença e proteger as pessoas com maior risco de desenvolver complicações. É com vocês, Israel. Agora eu vou falar do MSCAP. O MSCAP Campo Grande, região, filantropia premiável. Ao adquirir o título, você ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital do Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar em muito. Essa semana, por apenas R$ 10, você tem a chance de ganhar a nova Hyundai Creta 1.0 Automática Turbo. É, meu filho, um carro, um 0, 0, 0. No quarto prêmio e mais prêmios nos sorteios de R$ 5.000, no segundo R$ 10.000 e no terceiro uma moto. O Honda CG 160 Start. No quarto, já falei, esse carrão incrível que é o Creta 1.0 Automática Turbo. O MSCAP é regional, por isso você tem muito mais chances e fácil de ganhar. Por apenas R$ 10, você concorre com dupla chance e ainda tem 20 giros da sorte de R$ 10.000. E lembrando que agora você acompanha o sorteio ao vivo aqui na sua TVCHD todo domingo às 9 horas da manhã. Ajude e concorra. Lembrando que Três Lagos está com o pé quente, hein? A Fiat Toro, o dinheiro dos R$ 140.000 saiu para cá, para Três Lagos. Não vai perder essa oportunidade, não. Então, MSCAP Região, até domingo e boa sorte. No próximo quadro, no próximo bloco, nós temos uma entrevista muito especial com o senhor Mário Gazin. É, meu amigo, você é empresário? Então, fique ligado nessa história que vale a pena. Fiat Toro, o senhor Mário Gazin. Fiat Toro, o senhor Mário Gazin. Fiat Toro, o senhor Mário Gazin. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha, duas poltronas por apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vinda à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também, de 2,5 metros, retrato e reclinável de assento e encosto, de R$ 3.740, ele está por apenas R$ 2.580. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Renova, mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite, 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. Arraia da Giga. Garanta a alegria da sua festa com os produtos da Giga. Camisa junina xadrez infantil, só R$ 24,99. Pipoqueira de 4,5 litros, apenas R$ 34,99. Sexto telado, 30 litros, só R$ 19,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes no cartão, sem nada de juro. Arraia da Giga, a gigante do seu lar. Giga, a gigante do seu lar. De volta com o programa TVC Agora e no quadro Papo Reto, o nosso entrevistado é fundador de uma rede de varejo do Paraná. São mais de 300 lojas em 10 estados. Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre, além de 5 indústrias de colchões e estofados. Uma indústria de mola e 13 centros de distribuição de mercadorias. Hoje eu converso com o senhor Mário Gazin, inclusive que também ministra uma palestra na noite de hoje para quem quer empreender. Primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Israel, por estar aqui nesse espaço teu, aqui tomando esse lugarzinho seu. Nesse lugar maravilhoso que é o Brasil aqui, né? Um pedacinho aqui, bem no cantinho de vocês aqui. Quando eu estou lá embaixo, eu falo que vocês estão em cima. É verdade. Então, tudo aí. Mas acho que vocês estão em cima porque o rio corre para lá. Então, parabéns, Israel. Muito obrigado pelo espaço aqui. Para começar o nosso bate-papo, qual que é o segredo para vender mais e vender bem? Levanta de manhã cedo, quando você bota o pé no chão, gente, bota para vencer. Porque o não você já tem, tudo você já tem, exceto vencer. Vencer você ainda não tem. Então, botou o pé no chão, tem que sair para vencer. E muitas vezes a gente fica esperando, ah, vai melhorar, vai melhorar. Gente, olha, o mundo vai viver a vida inteira cheio de crise, mas vai viver cheio de abundância também. Um acaba, o outro entra. Um acaba, o outro entra. Então, nunca vamos ter problema nesse mundo. Ainda mais o Brasil, que é um país ainda que tem muito jovem. Nós estamos em um país crescente ainda com a população. O duro, por exemplo, quando a gente vai para um país que a população já é mais idosa. Nós temos estado no Brasil que a população já é mais idosa. Já é um pouco mais difícil. Mas nós aproveitar esse crescimento que o Brasil tem de população. Nós vemos crescendo muito. E isso ajuda muito. E tem muito espaço. Eu acabo de falar há pouco tempo. Se você fizer um vídeo aqui de Três Lagoas, de cinco anos atrás. Você deitar na cama e fazer um vídeo. De cinco anos atrás, o que era Três Lagoas? De cinco anos, o que é hoje? Você vê o tamanho que isso aqui cresceu. Se nós fizermos um muro em volta de Três Lagoas hoje, e daqui a dez anos nós temos outra cidade em volta do muro. Então, é o tamanho do crescimento que esse país tem. É muito o crescimento. Eu tenho muita coisa boa acontecendo. Agora, posso falar mais ainda? Claro. Você está aqui para falar. Todo mundo fica aí preocupado com a concorrência, não é verdade? Verdade. Concorrência daqui, concorrência dali. Vocês têm o problema da internet que atrapalha vocês um pouco. Eu tenho internet que me atrapalha. Mas, gente, nós vamos viver a vida inteira desse jeito. Se nós pegar a revista Exame, agora que sai no mês de julho, vocês vão ver o tamanho do lucro das empresas. Inclusive da sua, que eu já vi lá, que está boa. Do grupo todo. Então, isso é coisa boa. Eu acho que isso é muito bom. Nós passamos aí para a maior crise da história, que é a pandemia. Eu nunca tinha passado uma tão grande assim. Nem tu, nem acho que teu pai também, não. Tem lá o pessoal da Segunda Guerra, mas isso em 1945. Então, a gente tem aí essa mudança, essa transformação. E eu tenho que dizer com toda certeza para vocês. O mundo mudou. Mudou completamente. Mas eu sou feliz porque eu estou aqui. E você está também. Nós temos oportunidade de aprender muito daqui para frente. E justamente sobre essas oportunidades que o senhor está citando, de crescimento. É o momento certo para se investir, não só em Três Lagos, mas em outras praças? Em todo lugar. Eu acho que tem espaço. Eu comecei em uma cidadezinha pequena. Em 1970, ela tinha 33 mil habitantes. Em 1990, ela tinha 4 mil pessoas só. 4 mil, Israel. Na minha cidade sobrava tudo. Até mulher sobrava. Sobrava as crianças que os pais não levavam embora. Aqueles filhos que eram meio ruins, ficou lá. E eu tinha uma amizade com o pessoal da Itália. Eles vinham aí e falavam, puxa vida, aqui tem muita criança de rua numa cidade pequena. Acabei montando uma escola para tirar essa molecada da rua. Nasce a primeira fábrica em Doradina por causa dessa escola. E olha, e aí esse é o processo. Não tem jeito. Então, esse é o mundo que nós temos que viver. Veja o tamanho e concorrência uma atrás da outra. E nós foi vencendo uma, vencendo outra, vencendo outra. Eu me lembro que o dia que abriu a Pernambucana na minha cidade, eu falei, agora eu vou fechar. A Pernambucana vendia muito móveis naquele tempo, eletrodoméstico. Agora eu fecho. Fiquei nada. Aí é que eu cresci. Eu cresci muito mais. Então, esse é o caminho que nós temos que pensar. É que não vai ter nada de problema. Nós temos que enfrentar ele. Agora, se você levanta todo dia pensando, puxa vida, será que hoje vai chover? Se não chover, não vai chover. Esse é o bom. Essa é a coisa boa dessa vida que nós temos. Viu, pessoal? Acordar cedo com força de vitória. Agora, Sr. Margarzinho, é uma história de conquistas e também de algumas perdas. O que o pessoal hoje à noite vai poder acompanhar um pouco dessa história? Eu estava vendo aqui só um pouco dessa história e já fiquei encantado. Porque começou no Paraná. Começou em São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, até no Acre. Por que o senhor fez o caminho inverso? Do que o todo mundo fez, não é isso? Exatamente. Desculpa. Agora, isso era eu e o Samuel Cley. Então, sempre nós estávamos, eu conversei muito, era um grande amigo que eu tinha, eu perdi, né? Mas o senhor Samuel, que era dono da Casa Bahia. E ele falava, Mário, tem que vir para a cidade grande, porque a cidade grande tem gente, é onde tem gente, tem dinheiro. Meu Deus, eu me criei em cidade pequena. E na época eu não tinha como ir para uma cidade grande. Eu tinha que ir para outra pequena, e a outra pequena, e a outra pequena. Então, eu fui para um mundo de diferença. Eu, por exemplo, a nossa loja em Campo Grande, faz dois anos, dois anos e pouco que eu tenho loja em Campo Grande. Eu não tinha Campo Grande. Eu passava meus caminhões, eu passo 40 vezes por dia na rodovia, eu não tinha ainda. Mas fui entrando, e todo mundo me falava, Mário, você só vai bem porque está em cidade pequena. Olha, eu abri uma fábrica, eu fui para abrir em Angola, na África, porque eu já vendia muito na África. Então, eu falei, vou abrir uma fábrica lá. Mas eu fui lá, eu não fui bem recebido pelo governo africano. Aí eu voltei e falei, vou abrir uma fábrica, então, na Bahia. Olha lá, fiz uma fábrica na Bahia, numa cidade que tem 650 mil habitantes. Enfrentei a concorrência de todo mundo, né? Porque Feira de Santana é como aqui. Aqui também teve muita fábrica, não tinha nenhuma, de repente, o governo deu um incentivo e essa coisa cresceu. E a mesma coisa lá. E aí, olha, gente, com toda certeza, eu estou lá e continuo. Nós somos a empresa número um de varejo. Somos aí a quarta melhor empresa para funcionar e trabalhar. Luto para ser a primeira, se Deus quiser, um dia. No Paraná, já sou por 10 anos consecutivos, eu sou a número um. Mas no Paraná, eu queria ser o Brasil todo. Trabalho para isso e tem que defender essa bola, não pode ser. Eu já estou aposentado, a Gazin, faz sete anos, eu saí da empresa. Tem o pessoal que está tocando. Mas ainda opina? Está opinando ainda ou não? De vez em quando tem que xingar um. Mas isso é pouco, porque eu só xingo um. Não xingo todo mundo. Ô, diretor, calma aí, diretor, só um minuto, porque é uma história fantástica. São 9.500 funcionários. E o senhor escolheu só um, só para xingar? Só. Porque o resto todo respeita ele. Ah, então está explicado. Então, eu acho que isso é uma coisa boa. Eu me lembro que quando eu falei que eu ia me aposentar com 65 anos, eu tinha que me preparar. Como que é o Mário Gazin ficar parado? Um homem que não para um minuto. Eu, de jeito nenhum, parava. E como que eu ia parar? Eu vou morrer. No dia que eu parava, eu morro. Não, mas eu fui me preparando. Como que era o Mário sentar atrás de uma mesa e ficar sentado o dia inteirinho sem levantar? Ou, é ficar na cama, eu não fico não. Mas, sentar ali e ficar ali olhando, né? E aí, quando eu saí da Gazin, eu falei, eu tenho que sair do meu escritório, eu não posso ficar aqui. Naquele tempo, eu usava, todo mundo usava gravata, eu usava sapatozinho preto, bem arrumadinho, roupa, nunca usei jeans. Aí, a primeira coisa que eu fui, foi ir abandonar a gravata, foi porque, eu falei, se eles veem eu de gravata aqui, eles falam que coisa, eu gostava, mas, eles vão falar que eu estou trabalhando na Gazin ainda. Eu fui tirando, fui tirando uma roupa, acabei usando calça jeans, devagarzinho, não gosto muito, mas continuo usando, boto botina, boto tênis, nunca tinha trabalho com tênis na vida, né? E fui eliminando isso aí. Me aposentei com 64 anos, foi a coisa mais boa que eu fiz na vida. Eu acertei na primeira gestão, eu escrevi um livro, sucessão, né, bem feita, e acho que foi uma coisa bastante interessante, porque, já que eu fiz e deu certo, vamos falar para os outros, né? Porque eu vejo muitas empresas, se eu morrer dentro da minha empresa, ela morria junto comigo. Assim, eu fui saindo, hoje o pessoal já não liga muito mais para mim. Por exemplo, eu gosto de passar perto de alguém e falar bom dia, boa tarde, né? E quando eles não respondem, eu xingo eles, né? Porque eu falo assim, quando eu posso falar bom dia para você e você não me respondeu, você está morto para mim. Então, hoje eu já tenho muitos que não falam mais, né? Ontem eu fui dar carona para três pessoas lá, estava essa garoinha, fui dar carona, falaram, não vai não. Falei, benza Deus, já estou ficando esquisito aqui, né? Isso é coisa boa, acho que a gente tem que ir largando mesmo as coisas e vai acontecendo. Agora, no dia 18 de agosto, vai ter mais uma coisa que essa eu não posso falar aqui ainda não, mas é uma... Não, não, pode falar, como entre amigos. Fica tranquilo. Entre amigos. Mão o mundo vai ficar sabendo. Ah, não. Detalhe pequeno. Não, galera, no dia 18 agora, eu vou entregar, eu não vou ser nem conselheiro da família mais, eu vou sair fora de tudo, porque eu acho que é mais um, se eu morrer lá dentro da família, aí o Mário fazia isso, o Mário fazia, eu quero sair, vou sair. Então, no dia 18 eu entrego até o cartão que eu tenho, o cartão de, que eu gasto aí quando a Gazinha me paga, eu tenho o cartãozinho, vou entregar até o cartão, não quero nada mais. Eu vou ficar fora, fora de tudo. Aí eu vou parar de xingar. Aí o povo lá que se vira. Essa história e outras histórias de sucesso desse cidadão, você acompanha hoje à noite uma palestra que ele faz aqui lá no auditório da Ames, é às 19 horas, tá? Isso. 19 horas. 19, 19, acho que é isso mesmo, 19 horas. 19 horas. Enfim, esse é o Mário Gazin, grande empresário, uma história fantástica, já aproveita que estamos entre amigos, liga para esse um e fala assim, olha, eu fui no programa fantástico que vende, chama TVC Agora com Israel Espíndola. Olha. Eu empresto até o meu celular. Não, mas eu vi você vendendo aqui agora há pouco, eu quase falei, vou comprar um bicho desse na hora que eu sair daqui. Tá vendo aí, ó, Israel Espíndola. Parabéns, não, parabéns Israel, parabéns aí por todos vocês e acho que, olha, maravilhoso. Sua TV está fantástica. Obrigado, seu Mário. O pessoal já tinha me falado no caminho, né? É. Eu só não vinha ligado porque no carro não pega, mas eu já sabia que aqui a coisa era muito bom. Parabéns, Israel, Deus te abençoe pelo espaço que você me deu aqui. Que isso, muito obrigado. Bom, esse é o Mário Gazin, como já falei, né? Palestra hoje à noite no auditório da Universidade AEMES. Fantástica a história de um cidadão que realmente é de sucesso. Vou para um rápido intervalo e volto já. Esse novo Kwid pode ser seu. Para você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada R$ 200,00 em peças ou serviços. Ou a cada R$ 10.000 na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid Zero Kilômetro? Isso mesmo, só Guará apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem para Guará! Milhares de pessoas acreditam toda semana. E milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados. E vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem. E compre o seu MSCAP. No primeiro sorteio, R$ 5.000. No segundo, R$ 10.000. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. No Super Giro, R$ 20.000 em cada. E no quarto sorteio, um novo Creta. Isso mesmo, um novo Creta. MSCAP, ajude e concorra. A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis. E de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado. E cada contato, uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande. Um encontro em Dourados. E três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsou no Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto, através do primeiro Fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional. em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN, em ação pelo avanço econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Mato Grosso do Sul cresce. E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia-a-dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola, emprego digno, saúde e segurança para as famílias, meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa, tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados, os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado. Melhorando a qualidade de vida de quem mais importa, o cidadão sul-mato-grossense. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Arraiá da Giga. Garanta a alegria da sua festa com os produtos da Giga. Vestido junino infantil, só R$ 34,99. Cuscozeiro de 2,2 litro, por R$ 24,99. Conjunto com 10 pote retangular Jaguar, só R$ 14,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes no cartão, sem nada de juro. Arraiá da Giga, a gigante do seu lar. Giga, a gigante do seu lar. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova Malte 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. De volta com o TVC Agora 10. Gente, olha que imagem, que imagem fantástica. Para você que está nas ondas sonoras da cultura, né? Estamos mostrando a imagem da Avenida Filinto Miller na manhã de hoje. Neblina. Aquela acerração realmente fechou o tempo. O tempo fechou aqui em Três Lagoas. Só que foi apenas um efeito aí da natureza, porque neste momento já está um sol brilhante aqui em Três Lagoas. Mas os nossos repórteres cinematográficos registraram este momento aqui na manhã desta quinta-feira. 27 graus. Inclusive, já falamos aí da previsão do tempo. Porque agora a Mari Verdã está aqui. Gostou da história do seu Mari Gazin? Nossa, que história. Um grande empreendedor, né? Tá vendo? Viu? Palestra hoje, hein, gente? Aprenda, aprenda. Mari Verdã, temos? Claro que temos. Podemos? Podemos, podemos. Vamos lá, então. Vamos. Começar com... Eu recebi um TBT seu, que também já virou meu. Então, por favor. Muito obrigada, produção. Olha, o ano passado, né? Olha o meu tamanho perto desta pessoa. Olha o meu tamanho perto desta pessoa. Isso foi eu que escrevi, tá, gente? Porque, olha aqui. Estou de salto. Mas aqui não dá, porque a câmera dá um ângulo. E aqui eu também não tava, né? É, você tá de salto. Não estava de salto. Só um passo pra frente. Um passo. Pela dimensão do meu braço. Mas estou... É. Estou de salto. Viu? Se eu não estivesse, seria assim. É um animal de grande porte no seu televisor. Isso é verdade. Um ano já de Mari. Israel no TVC. Arrasou. Gostei. Azul e rosa. Azul e rosa. Próximo. Próximo. Ah, aqui, ó. A Estopinha Ferreira mandou uma mensagem pra mim ontem no Instagram. Tá aqui. Ah, isso. Obrigado. Israel, eu adoro você. Nem sabe o quanto torci pra você voltar para este horário. Ó. Beijo. Muito obrigado. Maravilhosa. Depois a gente acerta. Mentira. E a Estopinha. Mentira, mandou espontaneamente. Um abraço pra você, tá bom? Quem é essa? Olha, ela me mandou um nome. Você acredita que eu não mandei o nome dela aqui? Acredita, né? Espera aí. Ai, ai. Acontece. Vem aí, pulseira de prata. Logo mais, tem a casa, é sua. E aí a Mari volta pra falar o nome. Acontece nas melhores famílias. Já achei aqui. Meu nome é Pamela. Pode mandar um alô aqui pra mim, pra minha mãe, pra minha madrinha. Mãe Luciana e Madrinha Cleusa. Mãe Luciana. Mãe Luciana. Beijo. Madrinha Cleusa. É tia ou Madrinha? Madrinha. Madrinha Cleusa. E pra Pamela. Ó. Beijo. Beijo, Pamela. Qual que é o bairro? Ela não falou o bairro? Falou. Só mandou o bairro. Ela falou o bairro. Deixa eu ver se tem aqui. Mais um beijão pra você, tá? Não, não mandou o bairro. Eu tinha que mandar um abraço. Na verdade, eu e você tem que mandar um abraço pro... Segue. Segue. Meu HD falhou. Antes era o meu que tava aqui, né? Não, falhou. Porque o nome ficou... Sabe quando o nome tá na ponta da língua e aí você cai? Sei. Eu sei, né? Você sabe. Vamos lá. Você vai lembrar. Eu vou lembrar. Até o final do programa. Era pra mandar ontem. Mas ontem falhou. Então, eu também. Ontem e hoje. Aham. Então tá bom. Vamos lá. Vamos aqui então com a próxima fotinha que é do Cidinho. Quem comandou, né, cara? Cidinho e a Silene. Olha que romântico. Você sabe o que ele falou? Eu vou ler o recado dele. Mas eu já tava pensando nisso. Mas pra próxima semana, Cidinho. Mas eu já vou falar o seu recado. Ó, mês do dia dos namorados faz um quadro diferente. Pessoas postando fotos de casais com marido ou namorado. Eu tenho só 33 anos de casado. Semana que vem, Cidinho. Semana que vem que já tá mais próximo. Não te pegue, entendeu? E aí, por falar, em semana que vem tem promoção, hein? Falei. Fica esperto. Ô, Cidinho. Eu vou chegar aqui pertinho, tá, Cidinho? Tu joga na 10, meu irmão. Ah, mas tu joga. Cidinho sempre tá ali, ó. Cidinho sempre. Romântico. Parabéns, Cidinho. Um abraço, Cidinho. Um abraço pra sua esposa também. Agora nós temos aqui... Lembra do ganhador que levou 10 mil reais no MSCAP? Olha ele aqui assistindo a gente. Um abraço pra você. Como é que é o nome dele mesmo? Bruno. Bruno? Eu acho que é Bruno. Bruno Henrique. Olha, você tá vendo? O HD não tá falhando tanto. Bruno Henrique do Barro São Carlos. Um abraço pro meu amigo aqui do Vila Nova aqui. O Marcelo? Não, não é o Marcelo, não. Não fala não, que aí piora. Se você fala não, aí piora. Eu conheço. Não sei. Bruno, parabéns. E aí? Gastou já a grana? De boa ou não? O churrasco. E o churrasco que ele falou? Eu não quero tocar nesse assunto. Eu quero, eu tô com fome. Tá, e não recebi a mensagem, Bruno. Eu também não, Bruno. Mas, ó, um abraço pra você. Obrigada, viu, pelo carinho e pela audiência. Agora nós temos Dona Joana Dark. Olha aqui, olha, de batom, gente. Que linda, maravilhosa. Ela mandou um TBT também, uma foto antiga com a gente, olha. Linda do mesmo jeito. Ó, Dona Joana de batom, ó. Ó. Olhar 43, vai. Ela é casada, tá? Mas o que que eu falei? Você olhou? Ué, ela manda a foto pra gente, pra gente olhar. E eu só tô aqui, ó. Linda, né? Muito bonita, muito bonita mesmo. Dona Joana, um abraço pra senhora. De próximo, nós temos a neta, maravilhosa dela, Amador. Adorei. Essa é de hoje. Eu adoro essas fotos. Beijo, meu amor. Beijo. Próxima fotinha. Próxima foto. Aí, o Marcelo. Marcelo. Doisela e Marcelo. Grande, Marcelo. Obrigado, hein, Marcelão? Um abraço, Marcelo. Sempre, sempre, sempre. Mas? Ó. Ah, essa é a Gi. Que Gi? Gisela. Ó. É um TBT que ela mandou pra gente de cabelos azuis. Ó. Olha só. De novo, ó. Agora não é o batom, é o cabelo azul. Top, né? Adorei, Gi. Adorei. Beijo. Eu já tive essa fase também, viu? Mas o meu era roxo. Roxo? Roxo. Já pintei meu cabelo de roxo. É? Lembra aquelas matrizes de escola? Ah, verdade. Nossa, eu colocava na água assim, ó, e passava no cabelo. É bem a sua cara. É, eu adorava. Era minha cara mesmo. Quando era vermelho, era roxo. Ó. Esse é o Ribamar, ó. Bom dia, amigos. No bar do Jardim Alvorada, ligado no meu programa jornalístico de Três Lagoas, o TVC agora. Abraço pra amiga Mari. Beijo pra você, abraço também. Valeu. Temos mais? Temos. Aniversariante. Já sabe, ó. Aniversariante, vai. Às 5h30 da tarde, mais conhecido como 17h45. Aniversário. Eu vou passar aqui nos estúdios pra buscar a senhorita, porque hoje tem. Tem. Bolo. Refrigerante. Guaraná. Churrasco. De cevada, churrasquinho. Aniversário da Selma. Que é aniversário da Selma. Tô pronto. Não. Tô vendo a sua alegria e eu também já tô pronta. Selma. Beijo. Beijo pra você. Parabéns. Selma, ela que tá assistindo a gente lá do trabalho, hein. De regime, a gente nem vai comer muito. Selma, pode ficar tranquila. Um abraço, Selma, pra você. Beijo. Eu esqueci o nome do menino. Ai, meu Deus. Vou lembrar. Ô, diretor. O que que tem no próximo bloco? Não é o Eric, não? Não. Ah. Não é o Eric? Ah, vai. Sério que é matéria? Não é o RCN Esporte, meu filho? Não, né? Ah, verdade. Tudo bom. Vai, briga com o diretor, briga. Vamos lá. Ó, diretor foi só ele. Pessoal, com a chegada do inverno, geralmente os estoques de sangue tendem a cair no Brasil e em Mato Grosso do Sul. Pensando nessa dificuldade, a Rede Emulso do Estado lança a campanha 2022 batendo um bolão que doa de coração, que tem o objetivo a incentivar a doação frequente a isso. Bom, a reportagem é do Flávio Veras. Em junho, no país inteiro, são desenvolvidas campanhas alusivas para incentivar a doação de sangue, que tem o Dia Mundial de Celebração ao Ato todos os dias 14 de junho. Em Três Lagoas não é diferente. A unidade do Emossu da cidade participa da ação estadual Bate um Bolão Quem Doa de Coração, que tentará unir em ano de Copa do Mundo a paixão pelo futebol com o ato de doar. Segundo a coordenadora do órgão em Três Lagoas, Karine Barros, no dia 14, ele promoverá um café da manhã com sorteio de prêmios. Bem, é um dia especial, dia mundial do doador de sangue, em que nós vamos ter um café da manhã especial. O slogan dessa campanha é Bate um Bolão Quem Doa de Coração. Então, nós vamos ter algumas premiações, alguns brindes, na realidade, que serão ofertados para os doadores, como bolas em participação com cicrede, canetas e outros mimos, que os empresários da cidade estão nos procurando e nós também estamos buscando ativamente para ser parceiro. E isso vai ajudar a implementar isso e aumentar o nosso estoque de sangue nesse dia especial aí. Segundo o Ministério da Saúde, uma única bolsa de sangue pode salvar até três vidas. O Emossu também irá lançar o projeto Selo Conexão Emossu, que tem o objetivo de reconhecer empresas que promovem campanhas internas para incentivar seus colaboradores a se tornarem doadores frequentes. Esse tipo de parceria é muito importante para a cidade, pois devido a esse engajamento do setor privado e da sociedade civil, ela vem registrando níveis considerados elevados nos estoques. Mas a coordenadora afirma que a doação tem que ser frequente, pois ajuda outros municípios do estado. O Emossu Três Lagoas tem uma missão, como todo o Emossu do estado, de aquilo que estiver sobressalente, ou seja, além do nosso estoque, de mandar para Campo Grande e Campo Grande distribuir isso ao longo das cidades que nós temos a unidade de distribuição. O Emossu Três Lagoas, a população e os órgãos, a polícia militar, a polícia civil, o bombeiro, tem feito seus papéis, temos parceiros com amigos do bem também, que vêm fazendo campanha ou cidades circo-vizinhas que fazem campanha para manutenção dos nossos estoques. A coordenadora ainda falou sobre outra novidade, que é a realização de um exame de sangue menos invasivo para os doadores. Novidade muito bacana, em que nós estamos com equipamento que não fura mais o dedo do doador para fazer o teste do dedinho. Então isso é uma inovação, os nossos doadores não precisam mais do medo de furar o dedo, uma vez que isso também contempla a questão de biossegurança dos trabalhadores, né? Então o trabalhador que executa essa atividade no setor de pré-triagem também fica mais resguardado, evita o contato com material biológico. Muito bacana. Agora um recado para você. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde, são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas. 24 horas todos os dias no Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos além do particular com o suporte completo do hospital que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Hospital Auxiliadora. Olha só, todos os dias a gente fala aqui sobre alimentos e o preço, não é mesmo? Pois é, são os aumentos de combustível, de gás de cozinha, mas hoje a notícia é outra. A conta de luz não terá nenhuma cobrança adicional em junho. Entenda melhor na reportagem da Tati Simon. Em meio a tantas altas, inflações e com tudo custando mais caro, o consumidor já não aguenta mais lidar com preços elevados e juros na casa dos 12%. Para amenizar o orçamento apertado, a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a conta de luz não terá cobrança adicional neste mês de junho e segue na bandeira verde. Na prática, isso pode impactar numa redução de cerca de 20% na conta de energia elétrica. Um alívio na casa do seu José Alves. Olha, está pesado, está pesado. Acho que teria que ter um insumo do governo, um incentivo do governo para melhorar, né? Pelo menos dar condições das pessoas terem a energia solar, né? Pelo menos para o tempo do frio, por exemplo, tomar banho quente. Lâmpada eu costumo apagar, agora o ar-condicionado eu não uso muito, mas minha esposa, demais. Então, quer dizer, por tabela, tem que ceder. Para o aposentado João, a conta de energia elétrica tem pesado, e muito, no orçamento da família. Está salgada. Está pesando no orçamento da família. Puxa, vê como está, né? Esses dias, minha irmã estava querendo fazer até aquele aparelho que põe em cima da casa. Lá de solar. É, isso mesmo. Isso que sai mais, o preço é melhor, né? Para ver se ameniza. É, claro. Qual que é o maior vilão na casa do senhor? São as luzes, ar-condicionado, chuveiro elétrico? Eu acho que para mim é chuveiro elétrico, né? Porque aquilo ali, todo mundo quer tomar banho dessa época, né? E foi quente. Quente. Até 15 de abril estava em vigor a bandeira de escassez hídrica, a mais cara do sistema, que adiciona R$ 14,20 a conta de luz por 100 kWh consumidos no mês. Desde então, deixou de valer a bandeira de escassez hídrica e entrou em vigor a bandeira verde, acionada até hoje e que é válida durante o mês de junho. As bandeiras tarifárias possuem valores diferentes conforme a cor de cada uma delas. A bandeira verde é a única em que não há cobrança adicional na conta de energia elétrica. Na bandeira amarela, a cobrança é de R$ 1,87 para cada 100 kWh consumidos. A faixa vermelha é dividida em dois patamares, um de R$ 3,97 e outro de R$ 9,49 para cada 100 kWh consumidos. A bandeira preta de escassez hídrica é a mais cara e cobra R$ 14,20 para cada 100 kWh consumido. O seu Nilson conta que o recurso é economizar de todas as formas. Por onde passa, apaga a luz acesa. Mas mesmo assim é duro, né? Agora entrou o frio, deu uma maneirada, mas no calor, ar-condicionado, como é que você faz? Mas se eu disser para o senhor que o grande vilão é o tal do chuveiro elétrico? Também. E agora entrou o frio, junta, né? Quando está no calor, é água fria. Agora é banho quente. É. Eu até não é tanto não, mas o pessoal lá, né? Em nota, o Ministério de Minas e Energia afirmou que a expectativa é que a bandeira verde permaneça até o final deste ano. É, tá aí então. Agora deixa eu mostrar para você o presente que ganhei do seu Mário Gazinho, ó. Meu avental. Vou para o meu churras agora, ó. Trajado no avental. Isso aqui é bom, hein, rapaz? Não cai aqui as gorduras, hein? Rápido intervalo. Vem aí, RCN Esportes. Fecha Mestodimo. Toda loja em até 15 vezes sem juros no cartão Todimo. Porcelanato 83x83, retificado R$ 79,90. Tubo PVC esgoto 100 milímetros R$ 89,90. Veneziana Sassazaki Branca R$ 899,90. Kit Selit Elite, Elite pronto para instalar R$ 1.099,90. Não perca! Últimos dias. Fecha Mestodimo. R$ 100 mil em prêmios. 13 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida.